O que está acontecendo na escola? Bem, parece que é a sala do meu irmão. Stan, o que você está fazendo aqui? Nada, garoto. Estou só editando minhas notas. Se você quiser, eu posso fazer o mesmo para você. Obrigada. Deixem de reclamar. E você? Por que você está reclamando? O que? Você não viu nas ruas? Todos os monstros estão reclamando? É uma verdadeira caixa. Uau, garoto. Eu não sei o que você está bebendo, mas você precisa parar. Mas, não me diga que você não viu. Você não viu nada bizarro? Sim, tudo que eu vejo aqui nesta peça é seco. Então, o que você acha que esses sonhos são? Não estou brincando. Não podemos encontrar o Kenny. O que? É ele que está atrasado só. Ele tinha que ir para a infirmaria. Estamos ficando aqui. Temos que contar o Friedman se queremos sair desta escola. Uau, sua história está começando a ficar interessante. Tudo bem, eu vou com você, mas você... Você não quer que eu venha com você? Eu peguei três copos de papel. Isso deveria ser suficiente. Ok, eu vou ficar com você. Ok, eu vou ficar com você. Eu não vou cumprir. Ok, estou bem atrás de você. Há algo mais a fazer aqui. Então, calma aí. E o que você faz desse cara aqui? A gente pegou... Agora a gente tem o Stan. Stanley Jones. Stan destaca-se mais por suas frequentes faltas não justificadas do que pelos seus resultados. Apesar de contar com uma grande capacidade inata. Corre o risco de repetir pela terceira vez. Que pena. Vamos ver. O que ele faz? Teatro. Nós descobrimos a habilidade de Stan para detectar fechaduras frágeis e para forçá-las com rapidez. Ok, o cara é o... é o Tzif do grupo, né? Ok, eu tenho a sua parte. Esse lock parece fácil. Eu tenho isso. Eu posso escolher essa coisa. Estreio desaparecimento. A escola secundária Lifmore está mais uma vez no centro da... Com controvérsia. Efetivamente, Greg Anderson, um estudante do segundo ano, desapareceu na noite dessa segunda-feira. Seus colegas de dormitório... Notificaram sua ausência depois das aulas. Ele havia ido para a enfermaria após sentir-se mal e foi lá que o viram pela última vez. Desaparece outro aluno. A lista de desaparecimentos de Lifmore volta a aumentar com uma nova vítima, Tom Mahoust. Acho que é aquele carequinha, será? A polícia não tem pistas concretas até o momento e muitos pais decidiram mudar de seus filhos de escola. Em cinco anos, nada menos que doze estudantes apareceram e nenhum vestígio deles foi encontrado. No caso de Lifmore, a polícia reage. Novas medidas foram tomadas pela polícia no caso dos desaparecimentos de Lifmore após o desaparecimento do 16º estudante. Richard Craig, na quinta-feira passada. Controversa em Lifmore. Mas o que a polícia está fazendo? Quando será que eles vão ordenar o fechamento dessa escola? Disse o Sr. Flint ao sair da delegacia de polícia após o desaparecimento do seu filho, Harry. A resposta não demorou a chegar. O diretor da instituição, Sr. Friedman, convocou nesta manhã uma coletiva de imprensa. Parece que o lunático violento que está causando estragos em nossa instituição só está interessado nos alunos que ficam no dormitório. Nós temos, portanto, de acordo com as forças da lei e da ordem, fechado o acesso do local até que a ordem seja restabelecida. Fechamento do dormitório de Lifmore. Três anos após o último desaparecimento em Lifmore, nenhum dos quais resolvidos, Herbert Friedman, diretor da escola, anunciou oficialmente que tudo voltou à normalidade. Embora o autor desses crimes ainda continue solto, parece que o fechamento do dormitório acalmou o ardor do doente mental responsável por esses desaparecimentos. Mano, o cara nem foi pego e os caras falaram, vamos abrir de novo. Parece a vida real. Eu peguei três copas de papel, isso deveria ser suficiente. Mas não há nada a ver aqui. Sabe. Eu tenho positivo que ainda tem algo que está faltando. Eu tenho positivo que ainda tem algo que está faltando. Não há nada que está faltando aqui. A porta deve estar trancada. Ele consegue abrir? Não. Ele é muito mais lento. Não parece, não? Não. Não. Não há nada que está faltando aqui. Ok, está gravado. Eu só sei que há algo mais. Não há nada que fazer. A gente não vai conseguir prender no bastão. Eu vou ter que focar nos bichos enquanto o outro vai bater. Isso faz lembrar o que? Resident Evil Revelations 2. Que também tem uma coisa bem parecida. A Moira que anda com a Clara também faz uma coisa bem desse estilo. Ela usa lanterna que ajuda a stunar os inimigos. Não há nada. Ok, eu vou ficar aqui. Vou precisar cavar covas por aqui também. Meu Deus. Talvez. Talvez. Eu estou fora. Ok, eu vou com você. Eu estou fora. Eu estou fora. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Eu acho que a gente não consegue matar isso daqui com... Na melee. Pelo amor, velho. Ah, essa porta está trancada. Nossa, como é que eu não levei? Eu não vou conseguir subir agora. Como é que eu vou chegar no segundo andar? Shannon, socorro! Cadê a Shannon? Shannon! Meu Deus, ela desapareceu. Ela vazou, mano. Ela falou... Vocês vão me deixar aqui sozinha? Eu vou embora então. Quero nem saber. Mano, eu estou tentado a tentar... Tentado a tentar, né? Muito bom. Passar aqui pelo lado. Vamos ver se dá. Parece bom. Um monstro. Um monstro. Que isso? Ah, e o controle está dando pau. Ué! Tá funcionando o controle. Ué! Não acabou a pilha então? Ah, safado. Ok, pegue esse item. Pegue esse item. Pegue esse item. Não tem mais nada aqui. Ai, ai. Não tem mais nada aqui. Ai, ai. Nossa, o cara levou o dano. Ai meu Deus, céu. Quanto bicho. Temos que encontrar o seu regrado. Você só sabe que há algo mais. Temos que encontrar o seu regrado. Temos que encontrar o seu regrado. Temos que encontrar o seu regrado. Isso é tóxico para o seu ambiente biológico. Durante uma sequência de escuridão, luz e escuridão, variações na concentração de oxígeno são observadas. Com a presença ou não de diclorofenolindofenol. Meu Deus do céu. Cada nome é mais difícil. A planta é particularmente sensível à exposição. Ela tem medo de luz. Essa planta transgride as regras da fitologia. Análise molecular mostra associações genéticas que permitem definir a mortifilia. Filia. Como uma espécie isolada não recombinada. Em nível genético, isso significa que não dispõe de um processo sexual para a troca de material genético, mas de um único para... Meu Deus, mano. Tem muita explicação isso aqui. Eu tentei fazer uma experiência durante a qual se formou uma ligação diploide transitória. Nessa ligação foi produzido um cruzamento mitótico de baixa frequência. A ligação diploide alcança por si mesma a fase haploide, através da perda de cromossomos. Usando esse sistema, duas espécies distintas poderiam trocar material genético. Conclusão. É certo que a mortifilia possui propriedades anormais. Apesar de sua incrível longevidade, a planta é particularmente receptível à hibridação. A pesquisa deve ser continuada e o genótipo dessas células deve ser examinado com mais detalhes. Tá. Eu não vi se tinha mais item aqui, porque eu literalmente saí correndo, né? Não tem mais nada aqui. Vamo embora. Tá aqui também não tem mais nada. Corre pra escada. Nossa, o cara tá morrendo, mano. A gente tem que curar ele urgente agora. Usa o... garrafinha aqui. Uma corrente totalmente enferrujada, bloqueando a porta. Como você acelera o processo? Ele ainda tá morrendo, mano. Preciso mais um. Ah, mentira. Aqui a gente precisa de, tipo, um... Um ácido. Pode ser que o copo seja pra isso. A gente pegar, tipo, um ácido e colocar nessa corrente aqui, eu acho, né? Faz sentido. Ou seja, a gente veio aqui pra nada, né? A gente quase morreu. A gente pode sair daqui agora. Coric. Nossa, o cara levou mais um. Não tem nada para nós aqui. Ok, vamos mover. A história de Freeman está do lado oeste da escola. Ele vai poder liberar algumas portas que a gente não podia abrir antes. Ou seja, a gente vai ter que voltar nesse primeiro prédio. A gente precisa encontrar uma sala de alquimia. Qual que é o nome? Alquimia não, meu Deus, química. Que era lá naquela parte, não é? Sala de aula. Lá no final que tinha uma... Será que eu tenho que ir lá? Não faz sentido eu ter que ir lá agora. Que lá era uma sala de química. De alquimia eu ia falar de novo. Na teoria era lá quem a gente ia conseguir ácido. Só que está cheio de bicho. Será que eu posso até tentar fazer alguma coisa naquele bicho gigante porque... A gente salvou não tem muito tempo. A gente salvou depois que o bicho apareceu, não foi? O bicho apareceu e eu salvei o jogo no banheiro ali. Ou foi antes dele aparecer, acho que foi antes dele aparecer. Vamos fazer um teste. Se a gente morrer não tem problema. Se a gente morrer não tem problema. Se a gente morrer não tem problema não tem problema. Ah, isso quer dizer que a gente consome. Temos que encontrar a sua habilidade. Ah... Stan! Não! Oh, não! Stan! Não! Oh! Oh! H2SO4, ácido sulfúrico. Deve ser cuidadoso de não me acertar. Oh! Me acertou. Crютьos de rapar em não. A B Deixado cardiovascular. Temos que encontrar suas habilidades. Oh, eu sei que o jogo me trolou, mano. H2SO4. H2SO4. Ácido sulfúrico. Eu melhor ter cuidado de não me enxergar. Rápido, a copa está desaparecendo. Funciona! Hoje, à 5.38 p.m. Olá, Mrs. Smith. Isso é Miss Wixen. Could you ask Mr. Freedman to come see me as soon as possible? É uma emergência. Eu não posso ir para o infirmary. Vê que ele vem rápido. Obrigado. Hoje, à 6.50 p.m. H2SO4. Se você está lá, pick up o telefone, por favor. Come rápido. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que tem algo a ver com o experimento. Eu vi vários alunos que... Bem, eles... É realmente ruim. Vem rápido. Oh, não! Sr. Freedman? Você está lá? O que é isso? O mapa? Dois espaços... Ah, o... As agulhas de bússola. É o nosso diretor quando ele era jovem, em dobro. Eu não sabia que ele tinha irmão gêmeo. Ah, a gente descobriu por causa da nota lá, né? Que tava... Tinha dois nomes. Então eles são irmãos gêmeos ainda, pra melhorar, piorar, depende. Tem algo mais a fazer aqui. Eu espero que se tenha mais alguma coisa, seja do item que está ali, né? No... 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 Os caras estão em frente. Não, não, não. Tem algo mais a fazer aqui. coisa do nível hard? tem um carrinho que te empurra destrancamos a porta, menos mal tem mais bicho aqui a lanterna a situação está ficando tensa quase é que essa outra sala aqui é a da esquerda é onde aquele bicho quebrou na verdade então a gente já passou lá era essa sala ou era outra? era essa aqui cadê o... eu larguei o stand ele morreu o stand meu deus eu acho que o Stan morreu o Stan morreu, olha o corpo dele ali como que ele morreu? ele estava tão bem agora a gente precisa de alguma nota para a gente descobrir isso aqui a gente tem que ir na biblioteca para saber você acha que o Bodigang é de todo tipo ele deve ter viajado muito O que é isso? Há algo mais para fazer aqui. Há algo mais para nós aqui. Há nada mais para nós aqui. Docuente de administração da escola, nada de emocionante. Aqui, ó. Uma placa comemorativa de uma expedição científica. Você pode ver as coordenadas dela. Longitude 330, latitude 20. 2330. 2330. Será que vale a pena a gente dar um load aqui? Impedir do cara morrer? Ou a gente continua assim mesmo? 330. Opa. Assim? Esse daqui é 30, esse daqui é 20. Não, aqui seria o 30. E aqui seria o 20. O que é latitude e longitude? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, esse negócio ele dá a volta. Aqui daqui não faria sentido você apontar pro 20 aqui, né? Tem que apontar pro 330. E aqui dá 330, não dá não? E esse outro aponta pro 20. Aqui a gente já viu. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Você vai ficar aqui, cara. Fica aqui. Não sai daqui. Deixa que a gente vai. Outra agulha. Foi. Foi. É só esperar um pouco, mano. Agora abrimos a arma. Vamos lá. Querido Herbert, estou lhe escrevendo em segredo. Meu Deus, tem bastante coisa? Tá. Querido Herbert, estou lhe escrevendo em segredo. Leonard me deixaria se soubesse que eu estou me intrometendo em seu trabalho. Você e seu... Pera. Você é seu irmão gêmeo e as... Acho que era pra ser E, né? E às vezes me dá a impressão de que você o entende melhor do que eu. Por isso, gostaria que você falasse com ele. Discutimos ontem à noite. Ele está completamente abcecado com sua pesquisa e eu temo que ele vá longe demais. O que tá acontecendo? Ele quer experimentar em si mesmo. Estou certa. Calma. Ele está completamente abcecado com sua pesquisa e eu temo que ele vá longe demais. Ele quer experimentar em si mesmo. Estou certa. Você o conhece. Ele é bem capaz disso. Isso seria uma estupidez. Os sujeitos tratados só são estáveis após três semanas. Podem... Podem haver efeitos colaterais que só apareceram muito depois. Por favor, tente conversar com ele. Atenciosamente, Elizabeth. Uma fita de vídeo. A etiqueta diz assunto 37, parte 1. E uma pistola com lanterno. Olha isso, mano. Mas eu imagino que nesse canto aqui não vale a pena a gente explorar. A gente pegar... É... A gente gastar a munição nesse lugar. Porque, né? Talvez a gente não volte mais aqui tão cedo. Toma um desse e vamos embora. Vou deixar isso daqui preparado, por via de dúvidas. Ai, caramba. Uau, estou pronta para roxar. Ei. A gente ia morrer. A gente outra ia morrer. Tem algo mais a fazer aqui. Putz, tem item por aqui ainda. Esse é o pior. Ei. Tremeu a tela? Tá, mas agora a gente tem a pistola. Tinha algum lugar que a gente... Eita, tá tremendo tudo, velho. Tinha algum lugar que a gente precisava quebrar pra poder... ...ter acesso? Ok, eu estou bem atrás de você. A construção da biblioteca está perto da sala de parqueio. Tá, será que eu levo ela? Eu realmente estou bem... Eu realmente estou bem... Não sei quem eu usaria. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.